Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra fazer mais um hashtag testados da K. Pois é, eu prometi que ia vir testar coisas, né, produtos novos com vocês e cá estou eu. Hoje pra falar desta máscarazinha aqui, intensa de Oboticário, que é a Perfect Doll, duo de máscara para cílios, tá? Essa máscara tá super falada na internet, tá bombada e eu resolvi trazer a minha opinião pra vocês. Então vou testar com vocês, eu espero muito que vocês gostem, se vocês estiverem curtindo esse quadro não esquece do meu like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal. Agora vamos parar de enrolar e vambora ver como que isso funciona. Bom meus amores, vou começar mostrando pra vocês a máscara bem de pertinho pra que vocês possam ver o designer da embalagem dela, tá? Vem duas máscarazinhas em uma, o que eu achei muito bacana, então vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Bom meus amores, a máscarazinha é assim, ó, vem dois lados, cada ladozinho desse tem 5g de máscara, tá? O que é um pouco maior do que as máscaras tradicionais. E ela vem com este encaixezinha aqui, que ela faz isso aqui, ó, desencaixa e nós ficamos com duas máscaras, o que eu achei maravilhoso, tá? Essa partezinha dourada promete alongar e definir. E essa partezinha rosa é a mega volume, tá? Então ela funciona assim e você pode encaixar, levar encaixada na necessaire ou desencaixada, tá? Então ó, super prática. Agora eu vou mostrar pra vocês como que isso funciona na prática, aplicando nos olhos de formas diferentes pra que você escolha a forma que mais gosta. Bom meus amores, então eu dei bastante zoom na câmera pra que vocês possam ver bem de pertinho, tá? Eu tô sem nenhuma máscara de cílios. E vou abrir aqui agora com vocês a nova máscara de cílios de Oboticário, tá? Ela vem assim, conforme eu mostrei pra vocês no começo, né? Em duas partezinhas, né? Essa partezinha dourada alonga e define e a partezinha rosa, ela promete mega volume, tá? Então eu vou começar com esta daqui e vou mostrar bem de pertinho pra vocês o aplicador. É de silicone, ó. É um siliconezinho e vou mostrar pra vocês bem de pertinho. Ó, o aplicadorzinho dela é assim, ó. Tá vendo? Ele vai afinando na pontinha e ele tem as pontinhas assim, as fibrinhas bem fininhas de silicone. Já essa partezinha aqui que é a mega volume, ela é de fibrinha mesmo, ó. Não é de silicone, tá? E vou mostrar pra vocês também bem de pertinho. Ó, ela é assim, ó. Tá vendo? E vocês podem reparar que ela vem com bastante produto, ó. E ela tem um formato diferente, as cerdas são curtinhas também, mas não são de silicone, tá? Eu gostei bastante desse aplicador e ó, vem muito produto mesmo, já pra dar volume mesmo. Bom, então o que que eu vou fazer com vocês? Do lado esquerdo eu vou começar com o along e define e depois com o volume e do lado direito eu vou começar o inverso. Primeiro volume, depois along e define e a gente vê o que que a gente gosta mais, tá? Então eu vou passar a primeira camada. Camada, gente, é cada vez que eu enfio o aplicador dentro da máscara e tiro uma camada. Passei, apliquei. Se eu coloco ele aqui dentro de novo, é a segunda camada, tá? Então eu vou começar pela primeira camada. É claro que eu já testei ela antes de vir falar com vocês. E ó, eu já tenho um pouco de opinião sobre ela, tá? Eu sou uma pessoa que eu me cago toda passando máscara de cílios, não tem jeito. E eu tô pegando bem lá da raiz pra fora. O que que eu sinto? Que ela deixa os cílios bem separadinhos. Eu tenho muita dificuldade de pegar esses cíliozinhos da parte de dentro do olho. E eu sinto que esse aplicador sendo assim, ó, mais fininho, ele facilita de vir aqui dentro sem enfiar o aplicador no olho. Dica pra vocês, se borrarem, ó, como eu borrei aqui em cima, não tira na hora, tá? Espera secar e depois você tira. Eu sempre borro quando eu passo máscara, porque meus cílios já são compridos, então eles sempre acabam borrando. Bom, com a máscara ainda úmida, eu já vou pra segunda camada de mega volume, tá? O ideal é você não esperar secar, porque senão você não consegue um bom resultado. Então agora eu vou pra primeira camada de mega volume. Eu passei uma camada só de cada. E olha, gente, vocês já podem perceber que ela realmente dá um volume absurdo nos cílios. Ó, olha a diferença de um olho com e um olho sem. É bem bacana. Bom, enquanto esse lado seca, pra que a gente possa desborrar, eu vou pro outro lado. Pro outro lado eu vou começar a inversa. Então eu vou começar com a mega volume primeiro, pra ver se vai ter diferença. Então eu começo aplicando bastante volume. Também vou aplicar somente uma camada de volume, ó. E com esse aplicador aqui, eu já sinto um pouco mais dificuldade de chegar naquele cantinho que eu falei pra vocês, de dentro do olho. Então eu vou vir aqui, ó, com a pontinha dele, pra poder aplicar. Tô dizendo pra vocês que eu me cago toda, ó. Caguei os dois olhos. E agora eu vou vir com o alonga e define por cima, tá? Vou esperar secar os dois lados pra que eu possa tirar o borrado e mostrar bem de pertinho pra vocês o resultado final de uma camada de cada, em cada olho. Bom, meus amores, seguinte, já sequinha, eu quero mostrar a diferença pra vocês, tá? Nesse olho aqui, nós começamos pela alonga e define e depois colocamos a mega volume. Nesse, começamos pela mega volume e depois o alonga e define. E eu acho que é muito nítida a diferença. Esse olho aqui, eu sinto que o cílio está bem mais separadinho, bem mais bonito, alongado e definido mesmo. Já nesse, o cílio ficou mais patinha de aranha, mais grudadinho uns nos outros, né? Eu, particularmente, gosto muito mais desse efeito do que desse, tá? Mas isso varia. Você pode gostar mais do efeito patinha de aranha do que do efeito mais separadinho. Mas, no geral, eu gostei muito deste resultado aqui. Eu vou mostrar de ladinho pra que vocês possam ver bem melhor. Ó, fica bem, ó, alongado, bem definido e eu gostei muito. Já esse, ó, eu não sinto que ele fica tão longo, mas ele fica mais grudadinho mesmo. Bom, então o efeito varia de pessoa pra pessoa, né? Do que você mais gosta. Mas, no geral, a forma que a marca manda aplicar, que é a alonga e define primeiro e depois a mega volume, foi a que eu mais curti. Bom, meus amores, considerações finais sobre a máscara Perfect Doll de O Boticário, né? Eu gostei muito. Gostei da proposta de ter duas máscaras em uma e você poder escolher o que você vai levar na sua necessaire. Gostei muito do resultado. Gosto muito mais do resultado. Se for pra escolher uma das duas, eu gostei mais do along e define do que da mega volume, tá? Então, caso eu tivesse que levar uma só na necessaire, com certeza seria along e define. Mas eu curti as duas muito mesmo. Achei que o preço compensa. Ela tá custando R$ 49,90, tá? Em qualquer loja de O Boticário você encontra. Uma máscara muito boa nacional. Vale o preço, tá? Eu achei que vale. Eu acho que o resultado fica muito bacana. Então, essa mascarazinha aqui de O Boticário está aprovada. Já é o segundo produto que a gente aprova aqui no Testados da K, né? Graças a Deus. Se você ver por aí, pode comprar. Tá super aprovada. Vem 5 gramas em cada máscara, o que compensa também. É um pouco maior do que as máscaras tradicionais. Então, tá valendo. Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse Testados da K. Caso você compre algum produto ou quer que eu teste algum produto, me conta aqui nos comentários, tá? Que eu venho me testar com certeza com vocês. Se tiver alguma observação sobre essa máscara, comprou, usou, gostou, não gostou, me conta aqui também que eu vou amar saber a experiência de vocês com a marca. Um super beijo e até o próximo vídeo.